Hoje eu não saio daqui, com meu amor, na garupa eu vou, nada me incomoda, se tô com você. Luiz, o poderoso chefão, você traz o forró com uma nova roupagem e sem perder a essência. Olha, pra mim é um privilégio, né? Eu queria primeiramente agradecer a cada um de vocês que estão assistindo agora, a galera aí do Bahia Recon, essa galera que fica ligada, eu queria agradecer pelo carinho, até porque nós estamos aqui hoje, é por conta de cada um de vocês. Então, ó, é um privilégio, tá? Tá fazendo parte dessa programação hoje aqui, Maragogi, Bahia, sucesso! A galera aqui, ó, energia a mil e é claro, vocês aí vão acompanhar de pertinho junto, com meu parceiro aí da Bahia Recon, todo o repertório do nosso show. Se tô com você...